E bom pessoal, de volta aqui ao nosso canal, muito bom dia, trazendo aqui mais uma informação. Aplicativo Caixa Tem está apresentando um tracinho no local que estava apresentando uma mensagem referente ao programa Bolsa Família. Então tem algumas pessoas relatando aí nas redes sociais que verificaram aqui o aplicativo e sumiu as mensagens. Pessoal, isso está acontecendo com a maioria dos beneficiários justamente porque está prestes de ocorrer as atualizações para o mês de outubro. Então sempre que chega perto do dia de atualizar os aplicativos, a mensagem é minimizada, ou seja, a Caixa Econômica Federal suspende as informações e quando os aplicativos atualizam, eles liberam novamente a mensagem ou pode ser uma mensagem diferenciada também. Então vamos aguardar até que de fato os aplicativos atualizem benefício liberado, bloqueado ou até mesmo cancelado. Tá certo? Qualquer dúvida que você tiver com relação a isso, deixe o seu comentário que é importante. Comente também se o seu aplicativo sumiu a mensagem e só consta um tracinho. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus!